Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje nós vamos falar sobre vingança. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Hoje eu vou falar de uma mulher que passou em nada mais, nada menos que 49 sinais vermelhos para se vingar aí do ex dela. Então, ela pegou o carro do cara, ela queria que o cara pagasse essas multas, né? E ela saiu dirigindo desgovernadamente, passando em vários sinais vermelhos aí para esse cara sentir um pouquinho da dor, para ele sentir no bolso aí toda a maldade feita. Mas cá entre nós, isso é algo interessante de se fazer? Você teria coragem de fazer isso? Claro que cada um tem um jeito de lidar com a dor, né? E esse foi o jeito que ela encontrou naquele momento para extravasar e todo o sofrimento que ela estava sentindo. Mas a vingança é algo que a gente sempre tem que pensar, né? Porque, assim, o mal que a gente faz para o outro pode acabar voltando contra nós mesmas. E a vida, ela trata também de devolver tudo aquilo que é feito com a gente, sabe? Uma hora a pessoa vai sentir, ela vai refletir, vai ver o mal que ela fez para você. E ainda que ela não chegue muitas vezes a cair na real, pelo menos você teve essa vivência e teve a oportunidade de aprender com tudo aquilo que você experimentou, vivenciou com aquela pessoa, sabe? Então, não sei. O que você acha disso, mãe? Teria coragem de pegar o carro do boy e sair fazendo multa, doidado? Não. Eu também não. Eu acho que eu não teria coragem também não. Sei lá, eu acho que... Eu terminaria e seguiria a minha vida, seguiria em frente. Eu acho que a vingança, ela faz mais mal para quem está cometendo a vingança, para quem está ali projetando e pensando em se vingar, do que o objeto ali para o qual você está projetando a vingança, sabe? Então, nesse caso, fez mais mal para a mulher que pegou o carro e saiu desgovernada, passando em vários sinais vermelhos, do que para o dono do carro em si, sabe? Na real, gente, o que a gente precisa fazer, ao término de relacionamento que foi tóxico, que foi abusivo, é se curar com a terapia, estando com pessoas que a gente gosta ao nosso redor, sem tomar atitudes drásticas, precipitadas. Eu sei que a dor, a mágoa, a raiva, são sentimentos presentes no término, né? Porque muitas vezes você se doou, você fez e aconteceu para aquela pessoa, e aquela pessoa deu uma super mancada, às vezes te traiu, te magoou, te rejeitou. A real também é que a gente não tem que ficar esperando tanto do outro. Eu acho que as nossas expectativas são muito frustradas, e a gente fica muito triste, fica com raiva, porque a gente sempre acaba depositando muita coisa no outro, sabe? Então, saiba que as pessoas são falhas, que elas podem errar, e que você vai seguir sua vida e ser muito feliz. Uma hora a vida dá certo, uma hora as coisas vão ficar no lugar, e você vai ser feliz, eu tenho certeza. Sem a mágoa no coração, porque isso só faz mal. Se você fica guardando rancor, mágoa, pensamentos vingativos, isso pode até resultar em doenças psicossomáticas, né? Tem gente que aparece roxo no corpo, a pessoa fica triste, fica magoada. Por quê? Porque ela não consegue passar para o próximo nível, ela não consegue muitas vezes perdoar, não consegue se perdoar, porque o perdão também começa por nós mesmas, sabe? Porque às vezes a gente fala, nossa, como eu fiquei num relacionamento desse? Você nem consegue se olhar no espelho e se perdoar por ter sido tão trouxa. Então, comece se perdoando, dê tempo ao tempo, é tudo um processo, perdoe o outro, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, e você não vai precisar fazer uma vingança, fazer nenhuma loucura. E você de casa? Eu quero saber se você teria coragem de pegar o carro do boy, e sair passando em vários sinais vermelhos por aí. Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, é muito importante o seu like. Compartilha esse vídeo também. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz, e até a próxima. Tchau!